Uau! Quantas informações legais sobre o movimento de rotação da Terra! Alguns cientistas afirmam que o mundo está mais acelerado, ou seja, o movimento de rotação está acontecendo mais rápido. Deve ser por isso que eu tenho andado com mais sono e mais cansada. Se ligue porque durante esse vídeo teremos uma experiência que você pode fazer em casa. Olá pessoal! Bem-vindos a mais um Momento Descobertas. E hoje nós vamos falar sobre um dos movimentos realizados pelo planeta Terra, que é o movimento de rotação. Ou seja, o movimento que a Terra realiza em torno de si mesma. E para descobrir as curiosidades sobre esse movimento espetacular, bora lá fora do foguete que a gente consegue ver a Terra de uma posição melhor. Vamos lá comigo, gente! Daqui é bem melhor! Ai, olha lá a Terra, gente! Que linda! A duração do movimento de rotação da Terra é de 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 10 décimos, originando a sucessão dos dias e das noites. Devido à inclinação do nosso lindo planeta Terra, os raios solares atingem os dois hemisférios, dos Norte e Sul, de maneiras diferentes. Como resultado, temos dois fenômenos que atingem principalmente o hemisfério Norte, o equinócio e o solstício. O solstício acontece no verão e é responsável por dias mais prolongados. Solstício tem a origem nos termos latinos sol e sistere, que podem ser traduzidos como parada do sol. Por esse motivo, em muitos países localizados no hemisfério Norte, durante o verão só começa a escurecer a partir das 8 e meia ou 9 horas da noite. Isso mesmo! E no Brasil? Bom, pelo fato do Brasil estar localizado no hemisfério Sul, nós não conseguimos perceber com tanta precisão como a galerinha que mora no hemisfério Norte. Isso se dá devido à inclinação da Terra, como falamos no início, e a incidência de raios solares que são emitidas no hemisfério Norte, diferentemente do hemisfério Sul, na sucessão dos dias e das noites. Agora vamos falar sobre as noites mais longas que acontecem durante o período do equinócio de inverno. Sim! Durante o equinócio, as noites são mais longas principalmente nos países localizados no hemisfério Norte, onde a noite costuma se iniciar durante o inverno a partir das 4 e meia da tarde. Isso mesmo! Em alguns locais é bem assim. Já no Brasil e em outros países localizados no hemisfério Sul, costuma anoitecer durante o inverno a partir das 18 horas e o sol nasce entre as 6 e meia e 7 horas da manhã. Devido ao movimento de rotação da Terra, também temos a impressão do céu estar movimentando-se continuamente. Entretanto, o céu se mantém parado, pois é a Terra que está se movimentando constantemente. Agora, bora lá fazer a nossa experiência! Você vai precisar de um globo e uma lanterna. E essa experiência deverá ser realizada à noite. Primeiro de tudo, você vai apagar a luz, depois vai acender a lanterna e aproximá-la bem do globo. Agora, vamos comparar essa nossa experiência à realidade que acontece durante o movimento de rotação do planeta Terra. A Terra está girando. Os raios solares batem apenas de um lado da Terra. Isso faz com que de um lado seja de dia e do outro lado seja de noite. Lembrando que a Terra gira no sentido anti-horário. É isso aí, pessoal. Espero que tenham aproveitado. Se você não é inscrito, não se esqueça de se inscrever no canal e também deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Compartilhe com seus amigos. Nos vemos em um próximo Momento Descoberta. Beijinhos e tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.